Há cerca de dois anos e meio, um incêndio atingiu a Capela Santo Antônio do Pão dos Pobres na capital. As obras para desenvolver o santuário e a população começaram no ano passado. Agora, na reta final para terminar a restauração, a instituição espera maior adesão à campanha, que está arrecadando fundos para ajudar a reabrir o local. Vitrais recuperados, madeira nova no teto, portas em perfeito estado. Aos poucos, a capela vai voltando às formas que tinha em 1905, quando começou a ser construída. Há dois anos, um incêndio destruiu o local, que tanto incentivou a religiosidade de gerações de porto-alegrenses. A obra já está indo para a última parte. Falta colocar o piso e pintar as paredes da capela. Mas para tudo ficar pronto, falta uma coisa. Dinheiro. A obra está orçada em um milhão e meio de reais. O seguro cobriu só um terço do valor. Outra parte veio de doações. Nós temos um bom número de pessoas que já colaboraram e ainda estão colaborando para que possamos concluir essa obra tranquilamente. Eu preciso uns 500 mil pelo A. É muito dinheiro ainda, né? As fotos mostram como deve ficar a capela depois de restaurada. A intenção é estar com tudo pronto até 13 de junho, dia de Santo Antônio. Mas para isso acontecer, é preciso mais do que orações. Tem que apelar para Santo Antônio e apelar para a população também. A população toda aí que sempre, sempre esteve atenta, sempre ajudou, né? E acredito que nesse momento também vão estar aí atentos e dar mais uma contribuição aí, embora esse ano seja um ano muito difícil, né? Obrigado.